E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com o Q36 Mini, esse portátilzinho minúsculo. Um dos menores portáteis que roda até Playstation 1. A gente tá jogando o Playstation 1, um portátil que cabe na palma da mão. É incrível, né? Jogando aqui o Tekken. Ele roda super bem o Tekken, que é um jogo pesado. Melhor do que muito portátil grande por aí, tá? Que faz feio frente ao PS1. Esse naniquinho aqui, ele cumpre o que ele promete. Pessoal, antes de qualquer coisa, já deixa o joinha pra fortalecer aqui o canal. Se inscreva se você é novo por aqui. Aciona o sininho também pra não perder nenhum vídeo. Esse portátilzinho aqui, eu já trouxe ele no canal tem algum tempo. Nunca havia testado o PS1 nele aqui. E eu tô apanhando o King. Vou testar outros jogos. Será que ele roda Resident Evil 3, cara? Será que ele roda Dino Crisis? O Tekken a gente já tá vendo que ele roda, ó. O controle dele é super preciso. O som dele é um som muito bom. Ele tem o R1 e o R1 aqui, ó. O carregamento dele é USB-C. E ele tem o mesmo sisteminha do Funki S. Que também é um portátilzinho minúsculo, só que imita o Game Boy Advance SP. Ó, tá empatado aqui. Vamos ver se eu consigo... Ui, ganhei. Ganhar do King. Agora é o Lau. Vamos jogar mais essa aqui e depois a gente vai pra outro jogo. Vamos ver como que esse carinha aqui se comporta com outros jogos de PlayStation 1. Ai, tô tomando uma sova aqui agora. Vem cá, maluco. Primeiro round e já foi. Eu gosto desse aparelhinho porque ele tem uma espécie de Quick Resume. Você volta pro jogo da onde você parou. Igual o... O Xbox, velho. Tá achando aí que o Xbox que inovou? Não. Esse maluquinho aqui já fazia isso. Olha só, o clássico. Pepsi Man. Oi. Mano, como eu gostava desse jogo. Na infância. Tanto que eu joguei isso aqui. O grupo é bem pequenininho, né? Cortátilzinho pra você deixar até mesmo de chaveiro, mano. Ai, eu esqueci. Qual que é que derrapa? Qual que é que derrapa, mano? Ai, eu não gosto desse lado de lixo que ela inverte o controle. Falta pouco pra eu passar aqui, hein? Ai, se eu não morrer antes. Ai, aqui, ó. É o Y. Eu derrapo. Caí na Nascade bacana. Ai, vou ver se consigo passar. Tá caindo os móveis, tudo da mudança aqui. Caminhão da Pepsi. E eu levantei bem em cima do... Do caminhão. Mas passei. E olha só, galerinha. Dino Crisis 2. Rodando nesse carinha minúsculo aqui, ó. Eu sempre venho nessa porta e esqueço que não é aqui. É incrível como o jogo de PS1 roda bem nesse naniquim minúsculo aqui, ó. Não é um portátil que eu aconselho pra quem não tem nenhum. Pra ser seu portátil principal, eu acho que não rola porque até ela é... É um dedo, ó. O tamanho disso aqui. É muito pequeno. Ia ser legal se esse portátilzinho tivesse um analógico pequenininho também. Ia ser bem bacana. Mas aí ia ficar difícil de carregar no bolso, né? Ia ficar enroscando. Mas pra jogar jogos... Antigos, né? Que não precisa de analógico, ele é perfeito. Eu não posso pegar esse... Peguei. Kit médico aqui. Esse aparelhinho que me enviou na época foi a Banggood. Se ainda tiver disponível à venda lá, eu deixo o link aqui pra vocês. Ai, toma! Ai, eu tô tomando aqui desse maluco. Vermelhou minha vida. Como vocês podem ver, ó. Dino Crisis. Dino Crisis. Rodando perfeitamente, mano. Joguinho de luta agora, ó. Capcom vs SNK. Vou aproximar aqui da câmera pra vocês poderem enxergar, né? Mano, olha como roda fluido isso aqui. Parece que veio em um kinder ovo, esse bichinho. O material dele é de boa qualidade. Os botões, embora sejam pequenos também. De pad é bom. É ótimo de padzinho dele. Os botões de ovo também, respondendo super bem. Ó, especial. E, galerinha, olha aqui o bichinho rodando Resident Evil 3, ó. Ai, zumbizeira que me pegou. Tá rodando lisinho. Tá bonitinho aqui, mano. Funcionando de boa o Resident Evil. Vamos lá, Ju. Esse jogo aqui veio com ele, eu não baixei. Tá tudo em chinês, mandarim, japonês, não sei. Vamos, filho. O tiozinho já tá ali dentro da caçamba do caminhão. Esse tiozinho é chato pra caramba. Deixa ele aí mesmo. Falta de um analógico, né? Óbvio. Ai, essas trocas de tela me deixam tontinho. É, falta um analógico pequenininho aqui, né? Isso é top na balada. Pessoal, esse foi o vídeo jogando jogos de PS1 num portátilzinho pequenininho. Q36 Mini. Espero que vocês tenham curtido. Já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. E aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita. Esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.